1.500 casas do programa Minha Casa Minha Vida são entregues à população de Juazeiro, na Bahia. Mais de 45 milhões de estudantes da educação básica e da educação de jovens e adultos devem ser beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. O embaixador Celso Amorim assume o Ministério da Defesa e veja também. Celulares e eletroeletrônicos representam mais da metade das queixas dos brasileiros no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. O cadastro é feito a partir dos dados registrados nos PROCONs. Micro e pequenas empresas contam com maior estímulo para desenvolver as atividades. Eu quero investir no meu trabalho, eu quero comprar outras ferramentas, trabalhar com esculturas mais elaboradas, mais trabalhadas. 13 mil produtores rurais da região do Xingu, no Pará, devem ter as terras regularizadas pelo Programa Terra Legal. A regularização fugiária é, na verdade, o CPF, a carteira de identidade da terra do produtor. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. Atualmente, os celulares e os eletroeletrônicos representam mais da metade das reclamações dos brasileiros no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. Na hora de buscar os direitos, o consumidor pode contar também com a ajuda desse cadastro, que reúne dados dos PROCONs de 22 estados e do Distrito Federal. A reportagem é de Daniela Almeida. Uma linha clonada de celular quase acaba com o namoro de três anos de Danilo. No lugar dele, quem atendia a ligação cruzada era outra mulher. Insatisfeito, o chefe de cozinha foi atrás de seus direitos de consumidor. Você só é respeitado quando você vai no PROCON. Querendo ou não, muitas vezes, quando você vai na loja, eles nem olham na sua cara. Quando você vai no PROCON, muda totalmente. Este foi um dos 812 mil atendimentos feitos pelos PROCONs de todo o país entre setembro de 2009 e agosto do ano passado. 84,5% das reclamações foram resolvidas sem a necessidade de abertura de um processo. O restante foi registrado no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas do Ministério da Justiça. O que não fica resolvido, nós vamos, por lei, como a lei determina, nós vamos dar um prazo de 10 dias para a empresa apresentar uma defesa escrita e, em caso de solução, arquivamos a reclamação. Caso contrário, nós vamos encaminhar para o departamento jurídico nosso, onde se torna um processo administrativo que gera a multa. Hoje, para se ter uma ideia, a multa varia de R$ 400 a R$ 6 milhões. Então, percebe-se que é um valor muito alto e isso aí pode gerar muitos danos a uma empresa infratora que está acostumada a não resolver as reclamações dos consumidores. Os dados do Cadastro Nacional mostram que as 122.662 reclamações apuradas pelos PROCONs estão relacionadas a 15 mil fornecedores de produtos e serviços. Os itens mais reclamados foram produtos como aparelhos celulares, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, 55,74%, seguidos de serviços financeiros de bancos, financeiras e cartões de crédito, 21,46%. E, em terceiro lugar, serviços essenciais, como tratamento e abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica, 14,81%. O cadastro é feito a partir dos dados registrados nos PROCONs, PROCONs que estão integrados ao SENDEC. Então, hoje, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor trabalha integrado aos PROCONs. Num segundo momento, é importante também esclarecer que 85% de tudo que chega nos PROCONs tem sido resolvido de forma preliminar. Então, o cadastro de reclamações fundamentadas ele é composto daqueles registros que não são resolvidos no primeiro momento. Agora, aquilo que a empresa ou não responde ou não resolve vai para um processo administrativo. E, desse processo administrativo, a conclusão dele vai para o cadastro de reclamações fundamentadas. As micro e pequenas empresas contam com o maior estímulo para desenvolver as atividades. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior firmou acordos de cooperação para incentivar a qualificação profissional, maior competitividade e as pesquisas a respeito do setor. Uma nova função para talheres. Nas mãos de Rafael, colheres, facas e garfos viram arte. As peças retorcidas ganham vida e as esculturas retratam cenas do cotidiano e personagens da história. O trabalho começou como um passatempo, diversão, há três anos. Hoje, é profissão. Agora, Rafael quer mais. Já criou, juntamente com a esposa, um site para vendas das peças e quer ter a própria loja. Eu quero investir no meu trabalho. Eu quero comprar outras ferramentas, trabalhar com esculturas mais elaboradas, mais trabalhadas. E também abrir meu próprio negócio. Para estimular ainda mais as micro e pequenas empresas, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior firmou sete acordos de cooperação. As parcerias prevêem que os Correios vão comprar dos micro e pequenos empreendimentos materiais como bolsas e uniformes. Será criada a rede de agentes de desenvolvimento para promover a competitividade das micro e pequenas empresas. Foi firmado um acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, para facilitar o registro de marcas. Maior acesso à justiça com ampliação e simplificação do acesso das micro e pequenas empresas a serviços como conciliação e cartórios. O IPEA vai desenvolver estudos e pesquisas a respeito das micro e pequenas empresas, dos setores de comércio, serviços e do artesanato brasileiro. Maior qualificação por meio do programa de capacitação e formação de multiplicadores de conhecimento. Promoção do turismo para fortalecer a relação entre a atividade turística no Brasil, as micro e pequenas empresas e médias empresas do setor e também o artesanato brasileiro. Segundo Sérgio Nunes, diretor de micro e pequenas empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o setor privado e o poder público têm se unido para estimular o setor. O Fórum Permanente é um fórum que é constituído por 81 instituições do setor privado, que tem uma representação nacional em relação às micro e pequenas empresas e mais 47 órgãos do governo federal. Então ele é um ambiente propício para que sejam discutidos e sejam identificadas as demandas do micro e pequeno empresário. Muita gente não sabe, mas a merenda escolar é um incentivo a mais para muitos alunos de escolas públicas. Muitas vezes é a única refeição do dia. Este ano, o orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar é de mais de 3 bilhões de reais. Mais de 45 milhões de estudantes da educação básica e da educação de jovens e adultos devem ser beneficiados. A repórter Priscila Machado foi conferir o cardápio de uma escola do centro de Brasília. O cardápio desta sexta-feira é cereal com leite. Você gosta dessa merenda aqui da escola? Gosto. É gostoso? É bom. É gostoso. Cada dia da semana é servida uma comida diferente. Toda a alimentação deve ter as vitaminas e os nutrientes necessários. Por isso, uma nutricionista supervisiona o cardápio. Para muitas crianças, a refeição na escola é a única do dia. Nós atendemos alunos de várias invasões próximas. São crianças que vivem em situação de extrema pobreza. Eles residem em barracas de lona. E uma das principais refeições que eles podem contar é com a refeição da escola. Macarrão, arroz, leite em pó. Aqui ficam guardados todos os alimentos não perecíveis para a merenda escolar. Todos os 680 alunos da escola recebem pelo menos uma refeição por dia. A merenda escolar é obrigatória para estudantes da educação básica e da educação de jovens e adultos. Em 2011, o orçamento para o programa é de 3 bilhões de reais. Cerca de 45 milhões de alunos recebem a merenda. Só entra no cardápio os produtos que passam por testes de aceitação nas escolas. Nós temos que ter grandes parceiros nessa execução dessa política. E aí, assim, a gente tem que contar com a comunidade escolar, principalmente. Cabe a eles esse controle social do programa em si. Eles cabem à execução nesse dia a dia, nesse detalhamento de quantidade, de armazenamento, de aceitação do aluno, principalmente. Então, a criança bem alimentada, bem nutrida, ela se concentra mais, a atenção dela melhora, o seu cognitivo, ela aprende com mais facilidade, ela se comporta melhor na escola, o seu desenvolvimento é muito melhor. A presidenta Dilma Rousseff entregou hoje em Juazeiro, na Bahia, mais 1.500 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Todas as famílias atendidas recebem até 3 salários mínimos. Aos 81 anos, dona Natécia está feliz da vida. Pela primeira vez, realizou o sonho da casa própria. É muito importante, ainda que a gente pague aluguel, mas quer, tá, não quer seu, né? É muito bom, feliz hoje de que tem uma casa para morar. A família de Natécia é uma das 1.500 que receberam casas do programa Minha Casa Minha Vida em Juazeiro, na Bahia. O residencial São Francisco é resultado de uma parceria entre uma construtora, que era dona do terreno, e a Caixa Econômica Federal, que financiou a obra. Um investimento de mais de 61 milhões de reais. A prefeitura, além de oferecer a isenção de alguns impostos para as empresas que participam do programa, leva água e esgoto para os empreendimentos. Juazeiro é a cidade que mais construiu moradias no programa Minha Casa Minha Vida no estado da Bahia. Além das unidades aqui do residencial São Francisco, outras mil vão ser entregues em um mês. Mas a estimativa do governo local é de que é preciso construir ainda 11.500 casas para atender a demanda do município. Na Bahia, o programa Minha Casa Minha Vida conta com a parceria do programa Casa da Gente. O trabalho em conjunto dos governos estadual e federal resultou em um orçamento de 4 bilhões e 600 milhões de reais, que estão sendo usados para levar moradia e infraestrutura para a população. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das casas em Juazeiro. No discurso, ela afirmou que é dever do estado assegurar moradia para a população e disse que um lar representa um futuro melhor para o país. Quando a gente tem essa grande oportunidade de ver uma chave sendo entregue e sendo entregue para mulheres com filhos, eu tenho certeza que o futuro desse país será melhor. Segundo o último balanço do governo, até o final do ano passado foram contratadas no programa Minha Casa Minha Vida mais de um milhão de moradias em todo o país. Um investimento de mais de 53 bilhões de reais. A maior parte foi para famílias que recebem até 3 salários mínimos, 57%. 28% para quem recebe entre 3 e 6 salários. E 15% para as famílias que ganham entre 6 e 10 salários mínimos. Um total de 3 milhões e 400 mil pessoas conquistaram a casa própria. O programa atendeu principalmente as cidades com mais de 100 mil habitantes, capitais e grandes centros populacionais, 74%. Na segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida, a meta de contratação de moradias duplicou. Serão 2 milhões de unidades até 2014. A maior parte vai para a população de baixa renda, que recebe até 1.600 reais por mês nas áreas urbanas ou até 15 mil reais por ano na área rural. Serão 1 milhão e 200 mil casas. Em Juazeiro foram assinados ainda dois termos de compromisso que fazem parte da segunda fase do programa de aceleração do crescimento, no valor de quase 49 milhões de reais. Parte do dinheiro vai para a construção de mais 1.200 moradias, além de áreas de lazer, postos de saúde e escolas. Mais cedo, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou obras e lançou programas. A repórter Carla Vatia acompanhou a presidenta e tem as informações. O primeiro compromisso na Bahia foi em Salvador. Acompanhada de ministros, parlamentares e do governador Jacques Wagner, a presidenta Dilma Rousseff lançou o programa estadual de inclusão produtiva Vida Melhor. O Vida Melhor vai incentivar a população pobre a gerar a própria renda com atividades sustentáveis, além de inserir no mercado quem tem condições de trabalhar, mas não consegue por falta de oportunidade. A meta do programa é beneficiar até 2015 120 mil famílias em situação de pobreza da área urbana e 280 mil da área rural. Para participar é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais. As famílias que vivem no campo terão assistência técnica, distribuição de sementes imudas, acesso ao crédito e suporte para a comercialização dos produtos. Já para as famílias da cidade, o foco das ações será voltado para a qualificação da mão de obra e estímulo a pequenos empreendimentos. Tanto o Brasil sem miséria quanto o Vida Melhor tem esse mesmo conceito. O Estado brasileiro e o Estado na Bahia vai atuar em conjunto com todos aqueles que desejam participar para garantir que essa população seja capacitada, seja qualificada e tenha finalmente acesso a essas oportunidades. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que é preciso estimular o desenvolvimento com inclusão social, receita que vem dando certo e que tem tornado o mercado brasileiro objeto de cobiça de outros países. Por isso, o esforço do governo em proteger a economia. Segundo Dilma Rousseff, o Brasil hoje tem mais condições de enfrentar turbulências externas que em 2008. Hoje o Brasil ainda está mais forte que estava em 2008. Em 2008, nós tínhamos condição de enfrentar a crise quando ela veio. Hoje, nós temos 60% a mais de reservas internacionais. A gente hoje tem mais de 348 bilhões de dólares. Nós não podemos deixar que, por conta da crise internacional, eles venham aqui diminuindo o valor dos seus produtos, porque eles não têm onde ser colocados lá fora e entrem aqui e façam uma destruição dos nossos empregos. Durante a viagem de hoje, a presidenta Dilma Rousseff comentou o pedido de demissão do ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim. Ela disse que foi o fim de uma etapa e reconheceu o trabalho dele para o país. Sobre a decisão de convidar Celso Amorim para assumir a pasta, a presidenta disse que Amorim demonstrou ser um brasileiro muito dedicado ao Brasil. O diário oficial desta sexta-feira trouxe a saída de Jobim e a condução de Amorim ao cargo. Nelson Jobim deixou o Ministério da Defesa pouco mais de quatro anos após ter assumido o posto. Ele foi convidado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a substituir o então ministro Valdir Pires em julho de 2007. Para o lugar de Jobim, assume Celso Amorim. O novo ministro da Defesa é diplomata e foi ministro das Relações Exteriores no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele trabalhou também no governo de Fernando Henrique Cardoso e, de forma interina, no governo de Itamar Franco. Amorim nasceu no dia 3 de junho de 1942 em Santos, São Paulo, formado pelo Instituto Rio Branco em 1965. Ele se pós-graduou na Academia Diplomática de Viena, na Áustria, em 1967. Amorim não é o primeiro diplomata a assumir o Ministério da Defesa. O primeiro foi José Viegas Filho, que foi ministro de Lula, mas deixou o cargo por divergências com os comandos militares. Viegas, na época, foi substituído pelo então vice-presidente José Lencar, que acumulou as duas funções. O agravamento da crise financeira internacional, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, motivou o encontro dos ministros das Finanças dos países da Unasul em Lima, no Peru. Em entrevista, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o Brasil não está imune à crise, mas, diferentemente de 2008, o país agora tem mecanismos para enfrentá-la. A reunião extraordinária foi um pedido dos presidentes que fazem parte do bloco e antecede um novo encontro que já está marcado para o próximo dia 12 na Argentina. Em entrevista exclusiva, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que os debates vão avaliar as consequências da crise para os países da América Latina. Segundo ele, é preciso defender as conquistas dos últimos anos. Mantega ressaltou que os países latino-americanos vivem um momento de crescimento econômico e que é preciso proteger a economia da região. Para isso, o ministro sugere que haja livre comércio na América Latina. O mundo está vivendo um momento de bastante tensão. Os países da América Latina são os que estão melhor posicionados, os asiáticos, os latino-americanos, mas nós temos que proteger as conquistas que fizemos nesses anos todos. Nós, os países latino-americanos, temos as contas mais equilibradas, então não temos dívidas, as economias estão crescendo, uma parte dessas economias são exportadoras de commodities e, portanto, nós estamos bem. Agora, podemos ser atingidos pelos problemas que vêm do mundo desenvolvidos. Guido Mantega lembrou ainda que a União não significa a criação de barreiras protecionistas. A intenção é apenas evitar as ameaças externas. Nós somos partidários do livre comércio, não é para colocar barreiras protecionistas, é para impedir que haja guerra cambial, ou seja, manipulação cambial, excesso de fluxo de capitais para os nossos países, porque os Estados Unidos, ao que tudo indica, continuarão com políticas monetárias mais frouxas, inundando o mundo de dólares, mesmo os países europeus também estarão colocando liquidez. Então, não permitir que esse excesso de liquidez venha a perturbar os nossos mercados. Criada em 2008, a UNASU, União das Nações Sul-Americanas, reúne os 12 países da América do Sul e tem como objetivo aprofundar a integração da região. Já estão abertas as inscrições para estados e municípios apresentarem projetos para implantação de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e postos avançados de atendimento humanizado aos migrantes em municípios, estados e no Distrito Federal. A repórter Priscila Machado está ao vivo com a diretora do Departamento de Justiça e tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. As sugestões devem ser enviadas ao Ministério da Justiça até o dia 20 de agosto. Quem conversa com a gente sobre o assunto é Fernanda dos Anjos, diretora do Departamento de Justiça. Fernanda, como funcionam esses núcleos? Bom, boa noite. Nós temos uma estrutura de apoio de rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas nos estados, que são os núcleos que atuam realizando as ações de prevenção e, ao mesmo tempo, apoiando vítimas que são identificadas para encaminhamento ao processo de atendimento. Além disso, esses núcleos servem também como um canal de denúncia em que qualquer cidadão que saiba de algum fenômeno de tráfico pode também recorrer aos núcleos, porque eles estão articulados com os departamentos de polícia para subsídio e encaminhamento de informações. Além dos núcleos, que são hoje mecanismos de cooperação que nós celebramos com os estados, é possível também que os municípios encaminhem propostas de estabelecimento de postos de atendimento humanizados. Nós temos hoje vários postos já em funcionamento, em especial nos grandes aeroportos. Então, a gente pega São Paulo, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto do Galeão do Rio, alguns aeroportos, por exemplo, no Nordeste, em Fortaleza, também no Pará, e alguns postos em regiões de fronteira, como, por exemplo, no estado do Acre. Então, a expectativa do Ministério, com a abertura do processo de conveniamentos agora, é que estados e municípios que tenham interesse em compartilhar essa dinâmica de colaboração no enfrentamento ao tráfico de pessoas, encaminhem as propostas para o Ministério da Justiça até o dia 20 de agosto. E quem investiga o tráfico de pessoas é a Polícia Federal? Bom, nós temos o fenômeno do tráfico internacional, que é investigado pelos departamentos de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, em especial em regiões de fronteira em que há rodovias de fronteira. E nós temos também o fenômeno do tráfico interno, e nesse caso, quando o tráfico é de imigração dentro de um mesmo estado é a Polícia Civil, quando envolve mais de um estado, a Polícia Federal também entra em atuação. Então, como exatamente a população pode denunciar? Bom, a denúncia pode ser realizada diretamente, né, as instituições, as corporações policiais, mas também pode ser realizada por meio dos nossos canais, que temos o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos, o Disque 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ou por meio dos núcleos e postos. Obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o tráfico de pessoas no site do Ministério da Justiça. Débora. Obrigada, Priscila. O governo quer regularizar a ocupação de áreas de 180 mil agricultores que vivem em terras federais pelo programa Terra Legal. Na região do Xingu, onde será construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, 13 mil produtores rurais devem ser atendidos. Durante a Operação Cidadania Xingu, que aconteceu nos últimos dois dias em Altamira, no Pará, esse cadastramento foi feito. E o número de equipes para fazer a medição das propriedades aumentou. Passou de 27 para 80. Seu Ademar mora nessa terra de 32 hectares há 22 anos. Aqui ele criou dois filhos e vive da venda do cacau e do café, mas ainda não tem o título da propriedade. Já se cadastrou no programa Terra Legal de Regularização Fundiária. Passou pelo georreferenciamento quando foi feita a medição da área. Agora, espera o título e faz planos. Quer montar um tanque para peixes. Com a área regularizada, o senhor Ademar vai poder ter acesso a financiamentos públicos para melhorar a produção da sua terra. Mas não é só isso. Ele também vai assinar um compromisso de controle e apresentação ambiental. desenvolver sempre com equilíbrio, mantendo o meio ambiente sempre protegido, as margens das águas, os garapés. E a reserva legal, essa a gente tem que manter, mesmo que faça qualquer sacrifício. Tem que manter. A regularização fundiária é, na verdade, o CPF, a carteira de identidade da terra do produtor. É ele ter o documento da terra dele. Ali são pessoas que estão há 20, 30 anos morando naquela região e sem documento nenhum. A partir do momento que ele tem um documento, ele tem acesso não só às questões de se regularizar ambientalmente, mas também de se regularizar de forma produtiva. Acesso aos bancos, à assistência técnica. Então, é de extrema importância. Durante a operação Cidadania Xingu, aqui em Altamira, foi realizado o cadastramento de produtores rurais. Para seu Adhemar, só falta o título. E ele nem pensa em sair da região, que é deixar tudo o que já foi feito para futuras gerações de sua família. Sair daqui é mesmo que você tira um peixe de dentro d'água e jogar no meio do tempo e ele vai morrer. Porque aqui foi que eu criei meus filhos, aqui que eu estou criando meus netos. E aqui que eles vão, viram a cultura que eu fui criado. E eu quero ensinar eles aqui, olha, que nós não vamos poder desmatar aqui, nós temos que manter isso aqui. Não vamos ter que trabalhar para ali, não vamos ter que fazer assim. E é isso que eu quero que quando mais tarde, quando eu for, quando eu despedir dessa terra, os meus netos digam, aqui foi que meu avô deixou para nós. Para regularizar a terra é preciso seguir alguns requisitos. Além de estar no lote desde 1º de dezembro de 2004, o cidadão deve ser brasileiro nato ou naturalizado, não ser proprietário de outro imóvel rural, estar trabalhando na terra e não ser sido beneficiado por programa de reforma agrária ou de regularização fundiária. E nós ficamos por aqui, outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho